O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu Senhor, o que faremos? Eu vou repetir, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu Senhor, o que faremos? Amém? Eu acredito que é uma pergunta que fica dentro do nosso coração. O que faremos? O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que eu faço quando eu não sei o que fazer? O ministério de Eliseu é uma extensão do ministério do profeta Elias. E o profeta Elias, conhecedor de todos, que é o profeta do fogo, é um ministério baseado em intrepidez, humildade e oração. É o homem que diz, não vai chover. E o céu cerra, e não chove. E o mesmo homem diz, vai chover. E chove. É o homem que quando está no monte, que vem os homens pegar ele e lhes desce, eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai matar vocês. E o céu atendia. O fogo do céu desceu e matou cinquenta, ele repete e mata mais cinquenta. Glória a Deus. É um homem que o Senhor esconde, quando todos o procuram para matar e não mata, porque quando Deus esconde, está escondido. Glória a Deus. E este homem, ele vai ungir Eliseu. Eliseu, não podia ser diferente. Se o ministério de Elias é um ministério com base na oração e ele recebe a capa desse homem, não pode ser diferente. E o exército inimigo, escute, arquiteta, há um plano contra o povo de Deus. Vamos pegar Israel numa emboscada. Vamos armar uma emboscada para Israel, quando eles passarem na estrada X, vamos pegar ele. Deus vai lá no quarto de Eliseu e fala, fala para o rei de Israel, não passar naquele caminho, porque tem uma emboscada. Elizeu diz, rei, não vai lá, muda o caminho, porque esse caminho, vocês vão ser pegos. Muitas vezes o Senhor está mudando o seu caminho. Você diz, é imprevisto, fala, não, eu devo livrar muito. Algumas coisas falam, você é arquiteto, planejando, eles falam, vou mudar o seu caminho, porque o seu inimigo armou uma armadilha e eu não vou deixar ele te pegar. Porque o plano do inimigo é bom, mas o projeto de Deus é melhor. E não foi uma, e aí ele armou outra armadilha, só que olha para mim. Naquela cidade tinha um homem que orava. Eu não falei que tinha um povo que orava. Eu não falei que tinha uma família, eu falei que tinha um homem. O inimigo armou um projeto contra o povo de Deus, mas tem um homem que ora. Tem um homem de joelho, e Deus descia para falar no ouvido desse homem, e dizia, manda Israel mudar o projeto. Você não tem ideia do que é quando você joga o joelho. Deus diz, eu vou mudar o caminho. Eu vou mudar o seu caminho, só para te livrar. Eu mudo o caminho do seu filho, só para livrar ele. Aí você fala, é imprevisto. Avescuro, filho, é Deus mudando o caminho. Aí o rei ficou indemunizado. Falou assim, deve ter um traidor entre nós. Quando eu arquiteto aqui, alguém entre nós está me entregando. Aí alguém falou, rei, eu sei o que é. O que é? É que lá em São Maria, tem um profeta que ora. Olha, Deus. Olha, Deus. O rei diz assim, ó. Quem é esse profeta? Eliseu. Filho de Safate, de Abel, meu lar. Reúne o dobro, para capturar ele. Olha para mim. Para destruir uma nação, ele reúne X soldados. Para destruir um homem que ora, ele dobra. Quando você começa a orar, você mexe com o inferno. Você mexe com o céu. E você mexe com a terra. Quando você começa a orar, você mexe com as três esferas. O inferno fica bagunçado quando você ora. E o inimigo fala, eu não posso deixar ele orar. Eu não posso deixar ele orar. Porque se ele ora, Deus começa a agir. Deus começa a falar. Deus começa a trabalhar. O diabo tem medo de crente que ora. O diabo tem medo de crente que ora. Quando o diabo, quando Deus fez um culto e convidou o diabo. E o diabo veio e Deus fala de Jó. A bronca do diabo não era nada do que Jó tinha. Porque o diabo afetou o casamento de Jó. Os filhos de Jó. As filhas de Jó. A saúde de Jó. E os amigos de Jó. Mas o diabo não queria nada disso. Porque quando foi roubar tudo, as ovelhas não foram roubadas. Fomos queimadas. Sabe por quê? Era com ovelha que se falava com Deus. Você levava a ovelha no altar. Oferecer a Deusinha. O diabo falou, eu não quero ele falando com Deus. Aí eu vou afetar o casamento. Se eu afeto o casamento, ela fica perturbada e não fala com Deus. Se eu afeto o casamento, ele fica perturbado e não fala com Deus. Vou afetar os filhos. Se eu afeto os filhos, mata o emocional dele, o espiritual. Ela fica perturbada, ele perturbado e não fala com Deus. Vou afetar as finanças, cheio de dívida, aquela coisa toda financeira. E a conta chegando. Vai ficar perturbado e não vai querer falar com Deus. Vou afetar a amizade. Vou afetar os amigos dele, vou acusar ele. Falar que tem pecado, está assim, gavado. Para não falar. Vou afetar a saúde. Está tão preocupado com a saúde física. Que esqueceu da saúde espiritual e da saúde da alma. Para não falar com Deus. Entendeu aí, Jó falou assim. Lua saiu do ventre da minha mãe. Lua acordarei para lá. O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o domínio do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o meu Redentor vive. Que o meu Redentor vive. E que em breve se levantará em meu favor. Quem é esse homem? Aí lá vai um exército Olha para cá Lá vai um exército Ei Cerca A casa de Eliseu O servo de Eliseu Era costume dele Acordar cedo, isso era costume Dos homens que serviam Um profeta, ele acorda Bem cedo, para pegar Água, como Eliseu Fez quando ele lavava as mãos e os pés De Elias Eu gosto disso aqui, porque Eliseu Era o homem de cura e de Elias Lavava as mãos e os Pés Tem gente que não gosta de lavar pé E Jesus só usa Quem sabe lavar pé Lavar pé, quem sabe Servir Se você que serve a Deus E não serve a pessoa Você está mentindo Para Deus É impossível Uma pessoa que serve a Deus Não servir Porque o maior Lavapé Que pisou nessa terra Seu Jesus Um dia ele pegou Uma toalha Que a gente Duas ferramentas Que ninguém gosta de usar Toalha e bacia Ele pegou a segunda toalha E uma bacia E foi lavando O pé de Tomé Mas não lava Lava O pé de Pedro Cheio de unheira De chulé Vou lavar o seu pé Meu senhor não lava Se tu não lavar o teu pé Tu não tem parte comigo Então lava Isso, lava tudo Lavou o de João Aí o de Judas Ele não pulou Ele lavou Até os pés Do seu traidor O maior lavador de pé O maior lavador de pé Lavou os pés Dos discípulos E eu e vocês Não sabe lavar o pé Servir pessoas Sabe por quê? O Pai Na sua onipotência Desceu Está lá E Deus desceu Para confundir A língua dos homens O Filho Na sua glória tremenda Desceu O Espírito em Atos 2 Desceu O Pai O Filho E eu e você Não desce Desce A trindade desce E eu e você De nariz empinado Deus fala Eu não uso o narizinho Eu uso quem se torna Quem se curva Na minha presença Ele é o Senhor 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 Ao lado dos seus problemas Sabe qual é o nosso problema? Nós viramos autossuficientes Queremos resolver Na força do braço Não dá certo Vai do meu jeito Por que é do seu jeito? Porque meu avô me ensinou assim Meu pai me ensinou assim E eu aprendi assim E eu vou fazer assim Deus fala Não é do seu jeito Não é do meu jeito Não é da força do seu poder Não é da sua violência É pelo meu Espírito Diz o Senhor Não vou fazer no seu tempo Vou fazer no meu tempo Mas Senhor Esse povo está difícil Ei Escute Noé levou 120 anos Para construir uma arca Escute O tempo que Noé levou Para construir a arca Foi o tempo que Deus Levou para construir o Noé Aleluia Enquanto Noé Enquanto Noé constrói a arca Deus constrói o Noé Noé constrói a arca Para livrar a família E os animais do dilúvio Deus constrói o Noé Para restaurar o mundo Depois do dilúvio Enquanto você pensa Que está construindo os outros Eu falo Eu estou construindo você Para fazer uma obra grande Para te levar em lugares altos Para te colocar em lugares Que eu não coloquei ninguém ainda O servo acorda cedo E quando ele abre a porta Ele toma um susto Ele vê aquela multidão De carros e cavalos E cavaleiros de guerra Ele volta rápido Eliseu 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 Corra Eliseu Foi Estamos cercados Cercados de quem? Aí fora tem carro Cavalos E cavaleiros de guerra Não tem saída Estamos perdidos Já era O que nós vamos fazer? Eliseu disse Não Temos Não Está doido? Como não tem Irmão Quem não ora Fica com medo Quem não ora Fica com medo Por quê? Porque quando você não ora Você não está conectado Com Deus Que é amor E o perfeito amor Lança fora todo medo Não Temas Por que você está com medo? Por que você está com medo? Qual é a área da sua vida? Você está temeroso? Paulo fala em 1 Timóteo E o Senhor não te deu espírito de medo Mas de amor De poder E de moderação Não temas Como não temer Eliseu Mas são Mais são Os que estão conosco Do que o que estão com eles Mais são O que estão conosco Mais são Primeiro eles são Mas o que está com eles Não 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 Você está vendo É pouco Mais são Mais são Aí Eliseu faz um negócio Que a gente precisa aprender Olha para mim Eliseu fala assim Senhor Eu quero que ele veja O que eu estou vendo Senhor Abre Os olhos dele Para que Veja Olha para mim O profeta Não faz assim Eu sou profeta Eu vejo Você não veja cego Os Eliseu de hoje Eu sei cantar Você não sabe Eu tenho uma coisa linda Você não tem Eliseu fala assim Eu vou orar Até você cantar Aleluia Eu sei pregar Você não sabe Eu vou orar Até você pregar Melhor do que eu prego Eu sei fazer Você não sabe Isso não é profeta Não de Deus É de Baal Eu vou orar Até você ver O que eu estou vendo Eliseu Mas eu não tenho condição Eu vou orar Não para Eu não vou parar de orar Até você ver O que eu estou vendo Eu vou orar Até você fazer O que eu estou fazendo Eu vou orar Até você chegar O que eu estou Glória a Deus Por que tem Alguém que sabe E não sabe Multiplicar talento A pessoa sabe E não tem paciência Para ensinar Paciência É a ciência Da paz Glória a Deus Sabe o que gera paciência? Olha para mim aqui Você que não tem paciência Deus está enviando Tribulação Sabia? Está na Bíblia A tribulação Produz o que? Produz o que? Então Ela só vai produzir Paciência Para quem não tem Então você Que não tem paciência Só vai ter tribulação Porque Deus Quer você Paciente É Eu não tenho paciência Está vindo Tribulação Eu não tenho paciência Com esse menino Está vindo Tribulação Eu não tenho paciência Com esses irmãos Com essas irmãs Que estão Vindo a tribulação Glória a Deus Porque se o amor É paciente Não te falta paciência Te falta amor Glória a Deus Jesus vem ser Uma demonstração De amor De humildade De mansidão Ter paciência Aqui é fácil Eu quero ver Até em casa Sabe por que Alguns lugares A tribulação Não afasta? Porque a tribulação Produz E enquanto Não produzir Paciência Não para A tribulação A minha oração Que essa Seja a última Tribulação E que a paciência Embasada No amor De Deus Encha O seu lar Senhor Tem gente falando Eu não queria ouvir Isso Jesus Eu estou querendo Sair da paciência Mas Deus não quer Deixar Glória a Deus Ah mas ele me deixa Estressado Nós Eu estou querendo Sair disso aqui Mas Deus Não quer Deixar Você sabe Por que As pessoas Não entram Lembra já Porque elas Vê a nossa Impaciência Lá fora Sabia que a Impaciência É um câncer Que se revela Quando você está Perto de uma Pessoa mais lenta Que você Quer ver Você no trânsito Alguém mais Lundo que você No trânsito O câncer Pula na hora Você quer voar Para cima E Deus fala Vou mandar A tribulação Para você Alguém Alguém Que não tem A mesma Rapidez Que é você A mesma habilidade E Deus Te colocou Junto Na mesma Casa Eles estavam Na mesma Casa Ei Tem gente Que está na Mesma Casa Mas não Está na Mesma Causa Do que Adianta Estar na Mesma Casa E não Está na Mesma Causa Eles Estavam Na Mesma Casa E o Profeta Diz Eu vou Esperar O Tempo De Deus Para você Ver O Que eu Eu tenho Só porque ele tem paciência Com esse aqui Porque ele foi treinado Por Elias Senhor Abra os olhos Dele Para que veja Aí agora Que ele abriu os olhos Do moço Ele abre a porta E vai olhar Olha pra cá O moço Não podia sair Porque ele não Estava enxergando O Espírito Alto Estava enxergando O físico Agora Que ele está Enxergando O Deus Não pode sair Você sabia Que Mesmo A sua Casa Cercada O inimigo Não toca Porque tem Alguém Na casa De Óbvio Aleluia Aí ele abre a porta Quando ele vê os moços Olha a oração dele Fere Eis De cegueira Escute Quem está na casa Abre os olhos Para quê? Quem está fora Fere de cegueira Sabe que você não pode sair da casa? Alivia Dentro da casa Deus faz você enxergar Fora da casa Você fica cego É É Vou sair Não sai Mas aqui está ruim Lá eles são cegos Não saem Aguenta o tranco Aguenta a pressão É o Senhor Que está trabalhando Em você Esse momento Difícil Glória a Deus Engraçado Você vê os testemunhos De milagres Você fala Como eu queria contar um milagre Mas você não aguenta o processo É Você não aguenta o processo Você se levantou bem cedo Ei Milagre Favor E sorte Não dá régua E só pega você no caminho Se levantou cedo É se posicionou Cedo Você se posicionou Quando ele viu o desespero Ele não correu para fora Ele correu para Que tem de gente saindo para fora Por causa do desespero Vou sair Na hora da crise Ele disse De verdade Quem você conhece Que entra na crise Na crise Ele nem quer entrar Quer sair Está com crise No casamento Ele faz o que? Está com crise Na igreja Ele entra Esse moço Não sai Ele entra Por que que você quer sair Quando Deus fala Entra É Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Por que que na crise Você quer ir embora Quando um moço Entrou Ele pegou Eliseu dormindo Porque Eliseu Já estava orando Ei Se a casa Tem oração Não saia Essa casa Tem oração Ela é alvo Do inferno Mas ela tem A proteção Do céu O inferno Até projeta Secando ela Mas o céu Diz Não toca Porque é meu Não toca Porque é minha Está protegido Glória a Deus Glória a Deus Abre os olhos Para que veja Quem está dentro Cega Eles de cegueira Aí agora Era para mim O exército Está cego Eliseu Fala assim Eu vou guiar vocês A Eliseu Guia eles Até a praça De Samaria O rei Vem e fala Meu pai Meu pai Carlos Israel E seus cavaleiros Posso matar Com a minha espada Meu senhor Eliseu fala Não Você vai matar Com a sua espada Aqueles que você Capturar Esses aqui Eliseu fala assim Faz uma mesa Bem grande Está na Bíblia Põe pão Na mesa E dá de comer Não Você não entendeu Isso aqui Glória a Deus Existe um princípio Na Bíblia Que está assim Se o teu inimigo Tiver fome E se ele tiver sede Escute Jesus Na noite Que foi traído Ele partiu E deu Por que que ele Partiu o pão E deu Porque ele tinha Pão Quando você é traído O que você tem Para dar Pau Pedra Vingança Ódio Rancor Raiva Amargura Culpa E condenação Jesus tinha Pão Para dar Você tem pão Para dar Para o seu inimigo Glória a Deus Quando você alimenta Seu inimigo Você põe Braça Viva Na cabeça Dele Não Eu sou crente Mas meu braço Não é não Sou crente Mas não sou bobo Não sou tonto Meu Deus Para que que você fala Que você é crente Para que que você fala Que você é cristão Que você é imitador De Jesus Ele alimenta Os inimigos Que queriam matar ele Jesus Não excluiu Judas Da Santa Ceia Sim Meu Deus Na noite Que ele foi traído Ele pegou O pão E disse Este é o meu Tem lembrado Esse é meu Esse é meu Quem lembra Ninguém aqui Toma Santa Ceia Na noite Que ele foi traído Ele pegou o pão E bateu Esse é o meu Esse é o meu Quem era aquele pão Este é meu Quem é o pão De Cristo na Terra Quem Então antes É por isso que ele te partiu Ele te dá graça Abençoa E te parte E diz Eu vou alimentar As pessoas Através de vocês Aleluia Este é meu corpo Este é meu corpo E nós somos o corpo Eu vou partir vocês Para as pessoas Serem alimentadas Do meu corpo Por que você tem dificuldade De perdoar Por que você tem dificuldade De dar oportunidade a mais Para o amor Você é capaz De ficar O homem inteiro Utilizando o drogado E dizendo Vem que Jesus te salva Não, nós estamos Andando Vem Você tem uma paciência Com um drogado Você não consegue Falar assim Meu irmão Eu não vou contar O Deus Eu vou Eu não vou Parar de orar Até você Ser restaurado Cara Lá vamos ver Que ele me ameaçado E ela vai mandar Por que você Perdeu a sua mãe Ô grande Por que você Não perdoa A sua mãe Deus tremendo Por que você Com dificuldade De perdoar O senhor Sempre perdoado Primeiro O milagre de Deus Pastor Evaldo Deus 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 quer fazer milagre Escute Mas a porta Que Deus passa Chama-se Porta do perdão Quando eu não Perdoo Estou falando Eu não quero Que o senhor Passe por essa Porta Prova Prova Na Bíblia É o pro Se não Perdoardes Os vossos Irmãos Do coração O pai Não perdoa Você falou assim Eu quero fazer milagre Na hora que você perdoar Na hora que você dá Me meto Isso é muito sério Se você É o Egito Em 26 Eu vou acabar Gente em 26 Isaac Eles Cava no poço Os camaradas Toma Cítira Ele Cava no poço Ezequiel Ele está bom Isaac vai cavando o poço Não acontece nada Isaac lembrou Que mesmo ele não falando nada Abimelec Ele guardou mágoa no coração Leia com atenção o texto Ele manda chamar Abimelec Vem na minha casa Faz um churrasco Está na Bíblia Eles comem a vontade E está assim Isaac Liberou Abimelec em paz Gente E está assim Naquele mesmo dia Os caras falaram Achamos água viva Abimelec Acaba de sair Os camaradas entram e falam Achamos Água Viva Onde não há perdão Não tem água viva Onde não há perdão Não tem a vida mesmo Onde não há perdão Não há prosperidade Onde não há perdão Não há sabedoria Onde não há perdão Deus não vem Eu te agradeço Ele abadará Calarabadará Súbia Aleluia 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 Ele vai te comer Aqueles homens E manda eles Em paz Para casa Glória a Deus Glória a Deus Jesus Liberem paz Sintem o peito mal Glória a Deus Se Deus Fala dos seus pecados Não lembro mais Por que que eu e você Deus Ó Imagina eu orando Ontem 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 Aí eu orei ontem E falei Senhor Me perdoa Diz isso Diz isso Aí o Deus me perdoa E ele fala assim Não me lembro mais Deus Glória a Deus Meu Senhor Que pecado você está falando filho É não É o pecado de Eu falei Ó Eu não me lembro mais Aleluia Ele não se lembra mais Se você Pediu perdão Foi perdoado Deus Não se lembra mais É daqui Para frente Se tiver coragem Ao Senhor Eu errei Me perdoa Me ajuda E me levanta Se prepare Aleluia Sua casa Vai voltar A ser profética Se prepare Vai haver Um recompenso Na sua vida Se prepare O milagre Vai chegar lá A prosperidade A sabedoria Vai entrar Na sua vida O Espírito Santo De Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Até quando Você vai Ficar contabilizando O erro Tem gente Tem gente que fala assim Irmã Verônica Ó Já perdoei Uma Já perdoei Duas Três Na quarta Já era Jesus 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 Um dia Pedro falou Assim Senhor Meu irmão André Ele é Chato Se ele errar Comigo Eu perdoo Sete vezes Jesus Falou Não Pedro Até Setenta Vezes Sete Jesus pediria Algo Que ele não faria Primeiro Se ele Pede Para Pedro Que é pecador Que era Sanguíneo Perdoar Setenta Vezes Quanto mais Deus O senhor está falando Por que Que você Não se Perdoa Até quando Você vai Carregar Esse fardo Pesado Até quando Você vai Tomar Esse veneno Querendo A vingança Você sabia Que o prazo De vida Meu e Estevam É um milhão Cinquenta e uma Milhão Dizentas Hores Um milhão Cinquenta e uma Dizentas Dá equivalente A cento e vinte Anos Está lá Em Gênesis Seis O pessoal Não vive Isso mais Não honra Pai e mãe Está na Bíblia Honra Pai e mãe Aumenta Os dias Não honrou Pai e mãe Encurtou Dia Não faz exercício Físico Fica comendo Um monte De porcaria Guarda No coração Ódio Mago Amargura E rancor Salomão Fala em Provérbios 4 23 De tudo Que você deve Guardar Guarda O teu coração É que dele Procede As saídas Da Vida Deus quer te dar Vida longa Deus quer dar Prosperidade Deus quer dar Livramento Mas se a nossa Casa não tiver Um Eliseu Que ora Um Eliseu Que acredita Na geração Que está vindo Porque Eliseu É uma geração De profeta Mas tem uma geração Que não tem Visão profética Mas ele ora Dizendo Eu vou orar Até você enxergar E ele vai lá E fala Cega De cegueira Os inimigos E alimenta Os inimigos Deus te trouxe Aqui para isso Deus te trouxe Aqui para dizer Estou com saudade Da sua oração Estou com saudade Do seu calor humano Irmão Mas eu não sei O que falar Fica quietinho Fala assim Senhor Eu não sei O que falar Mas estou aqui Senhor Eu não tenho Palavras Para falar Mas estou aqui Quem lembra Diana Você sabe Por que Deus demorou Para dar A Samuel Não era Para ter demorado Não era Mas está No texto Ela diz assim Eu estava Amado Se ela tem Um filho Amargurado Ela ia criar Esse filho Com amargura Ela ia Prejudicar A próxima geração Sabe o que Muita gente Não gera Milagre Você está Amargurado E o que é Amargura É uma água Suja Dentro de você Glória Você quer Você quer gerar Um Samuel Amargurado Imagina Você ser criado Pelo pai Amargurado Imagina Ser criado Por uma mãe Amargurada Deus fala assim Está Amargurada Se eu colocar Samuel Na vida dela Ela estraga Samuel Não Aí ela vai Aí quando a Amargura Sai Olha para cá O semblante Dela mudou Ela já estava Com o filho Sim ou não Não No templo Ainda não Mas o semblante Dela Por que mudou Saiu a amargura Ela ficou alegre Saiu a amargura A família dela Se levantou Saiu a amargura Voltou para casa Toda cheia Saiu a amargura O que você tem Ana E a menina O que você tem O que você tem Nada Você está alegre Não tem filho Saiu a amargura De mim Pode penina Perseguir Ana Que agora Não dá mais Persegue alguém Que não quer Amargura Você vê Você vai perseguir Em vão Quando a amargura Sai Ela ingravida E Samuel Nasce Deus Aleluia Consulta o seu coração Para ver se tem Amargura Glória a Jesus Glória a Deus Fica de pé comigo Aleluia Boa Espírito Santo De Deus Quer gerar milagre Amargura Não vai Deus vai levar Você no limite Até tirar Toda a amargura Você quer levar Gerar milagre Com falta de perdão Não vai Eu queria tanto Milagre de Deus Deixa a amargura Embora Perdoa Ah mas você não sabe Como foi a minha infância Não sei mesmo Mas o que você vai fazer Com isso Joyce Maia Foi abusada Pelo pai Segundo Paulo Duzentas vezes E ela diz Que enquanto ela não Perdoou o pai dela A vida dela Era uma amargura Hoje é uma das mulheres Mais lindas E mais assistidas E mais ouvidas Do mundo A amargura Foi embora Você vai levar Você está começando Você terminou O ano passado Com a amargura Seja sincero Seja sincero Você não viveu O milagre de Deus No ano passado De verdade Não Você viveu De migalha Deus dando só O suficiente Para você chegar No outro dia Mas você não Vivenciou o milagre Deus está falando Deixa eu tirar a amargura Do seu coração Deixa Deixa sair Do seu interior Rios de água viva Essa água podre Não pode Contaminar O Samuel Deus me morre Essa água podre Não faz milagre Essa água podre Não vai fazer A próxima geração Enxergar o reino espiritual E nem orar Para o inimigo Ser cegado Sabe por que Que A sua oração Não tem Poder Na presença De Deus Cada amargura Glória O nome de Jesus Tem poder sim ou não? O nome de Jesus Tem poder sim ou não? Não na boca De qualquer um Não tem poder Na boca De qualquer um Não Na boca De alguém Que tem amargura Não tem Prava Teve uns camaradas Que foi expulsar Demônio Eu expulso Demônio No nome Do Jesus Aqui Paulo prega E o demônio Falou assim Paulo Eu conheço Jesus Também Mas quem é você? Quem tem amargura Nem os demônios Conhecem Eu desafio você hoje A deixar essa amargura Aqui Fala Senhor Eu não vou carregar mais Isso pra minha casa Senhor eu quero uma vida nova Eu quero uma vida profética Eu quero que quando eu falar Senhor O Senhor fale nos meus lábios Que do meu interior Flore rios E alas vivas Que quem se aproximar de mim Sede montado pela paz Que excede todo o que tem de mim Fala com o Senhor Fala com o Senhor aí agora Deixa essa amargura Aqui Hoje Posso orar? Senhor meu Deus e paz Eu estou ministrando Para uma geração Que está se levantando Uma geração profética Uma geração que vai curar Senhor os doentes Uma geração que vai levantar Os paralíticos Uma geração que vai Ressuscitar mortos Uma geração cheia Do teu amor E da tua glória Famílias serão impactadas Através da tua vida Nações ouvirão as palavras Que sairão dos teus lábios Que você seja tocado agora Pelo Espírito do Senhor Que você seja agora tocado Que você seja quebrantado E só quem acredita Levanta a mão E dá glória pra ele